Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia, vou dar uma mudadinha lá no meu quarto, na parte lá do ateliê, vou ver o que eu consigo fazer lá. Mas hoje estava bem animada, levantei às cinco e pouquinho da manhã, já fui para a academia, já voltei, já tomei um shake que eu comprei lá da Natuju, daquele vídeo que eu mostrei para vocês, os produtinhos da Natuju que eu comprei. Mas antes, quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Para que vocês possam ficar por dentro das novidades. Vai ter vídeo de costura, sim, igual falei para vocês, vai estar intercalando um pouco de costura, um pouco da minha dieta, da minha rotina também. Então, falando um pouquinho desses produtos que eu comprei da Natuju, o que aconteceu? Eu comprei eles, fiz os dias assim, intercalado, porque o que aconteceu? Foi bem no final do ano. Então, eu já quei, eu não fiz direito. Aí eu não perdi peso nenhum. Eu acredito que eu perdi um pouco de medidas, porque o que eu fiz? Eu continuei comendo normal, não comi nada que eu deveria estar comendo, eu não fiz nada certinho. Apenas consegui fazer um ou dois dias, mas eu vou voltar no foco agora, daí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, agora eu já cheguei da academia, já tomei um banho, lavei meu cabelo. Vou passar esse produtinho aqui, ó, esse tônico fortalecedor, tá? Da gota dourada. Vou começar a passar ele. Já lavei o meu rosto com o sabonete esfoliante que eu tenho aqui. Vou passar esse leite de colônia, que eu amo passar. Então, eu vou fazer uma limpezinha de pele aqui rapidinho e vou mostrar para vocês, tá bom? Esse tônico, eu tô usando ele já tem uma semana. Então, o meu cabelo, ele não cai, igual eu falei para vocês. Não é que ele cai, ele é pouco e fino. Então, ele vai fortalecer. E eu tô usando ele junto com o shampoo também. Aí, para ajudar, eu também tô tomando essa vitamina aqui da Lavitão, que ela é para cabelos e unhas. Então, eu tô tomando essa vitamina. No caso, eu tô tomando uma por dia. Ela tem vitamina B6, vitamina B7. Então, eu tô tomando uma por dia, meia hora antes do almoço, tá bom? Então, pessoal, antes eu já tinha lavado o rosto com esse sabonete lindinho, tá? Que ele é de glicerina. Então, eu tinha lavado antes. Daí, eu passei o leite de colônia. Agora, eu vou lavar de novo o meu rosto com esse sabonete. Agora, eu tô secando com uma toalhinha de mão mesmo. Eu uso essas toalhinhas apenas para estar fazendo a limpeza de pele. Aí, eu vou passar esse creme de pepino das flores e vegetais, que ele é para hidratação, tá? Aí, eu vou passar em alguns pontos principais aqui. Mas, antes, eu vou passar o tônico, porque agora a pele tá secando um pouco. Daí, eu vou aproveitar e passar o tônico. Sempre eu dou uma agitada. E vou fazendo massagem, ó. Vou pegando as gotinhas e fazendo a massagem. Aí, eu vou espalhando bem, ó. Sempre. Passando aqui atrás. Enquanto o tônico vai agindo, pra mim, tá podendo pentear o meu cabelo. Vou lavar a minha mão. Porque, o que acontece? Eu tô passando vários produtos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho sempre que tá lavando a mão. Pra poder pegar em outro produto. Agora, eu vou aplicar o creme hidratante. Passar um pouco aqui, na área das olheiras. Porque ele é um pouco clareador. E vou descendo, ó. Aqui, assim. Prontinho. Agora, eu vou escovar o cabelo. Sempre eu começo a escovar o meu cabelo. Olha, ele tá curtinho, ó. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou escovar ele sempre de baixo pra cima. Porque ele é muito frágil, né? Então, eu preciso ter muito cuidado, ó. Bem pouquinho. Mas, tamo aí na luta. Se vocês tiverem alguma dica, vocês me passam, falem. Pra que a gente possa tá fazendo. Quando ele seca, ele fica até com um pouco mais de volume. Mas, ele molhado, ó. Aparece bem. Rapidinho perder esse cabelo. Porque é pouco, né? Então, aí aqui nas pontas, eu tô utilizando esse óleo de amêndoa, tá? Eu pingo apenas uma ou duas gotinhas, ó. Ele serve tanto pra cabelo e pele. Não sei se focou bem aqui pra vocês, olha. Acho que não vai focar. Então, aqui tá falando em tanto hidratação e recuperação de cabelo e pele. Então, eu não coloco em tudo. Ó, peguei umas duas pontinhas. Vou esfregar um pouco na mão. E vou passar aqui nas pontinhas, ó. Fazendo esses movimentos. Porque meu cabelo, ele é muito oleoso. Igual agora eu cheguei da academia. Então, eu tenho que... Como fala, eu tenho que pegar e passar só nas pontas. Porque se eu subir um pouquinho mais, aí no final do dia, meu cabelo tá super oleoso. Aí, deixa ele secar naturalmente. Agora, eu vou lá pra mudança no quarto. Vamos acompanhar comigo? Então, pessoal. Aqui no quarto tá assim, ó. Preciso arrumar aquela cortina que eu coloquei na mesa. Preciso ver o que eu vou fazer ali. Eu queria tirar essa cama daqui. Colocar o meio da janela. Porque, nossa, aqui na minha cidade tá muito quente. Muito calor. Muito quente mesmo. As máquinas estão aqui. Na verdade, eu tô com umas toalhinhas lá que eu preciso terminar ainda. Já tem vídeo no canal dessa toalhinha, ó. Que eu mostrei pra vocês. Que é pra colocar... Deixa eu ver se... Mostra bem pra vocês aqui, ó. É uma toalhinha simples. Daí, você vai fazer uma bolsinha. Pra você poder colocar escova de dente, os necessários que você quiser, absorvente. Também dá pra criançada levar em material escolar. Já tem vídeo no canal explicando como fazer essa toalhinha. Então, primeiro eu vou tirar aquelas máquinas dali. Eu vou tentar arrastar aquela mesa pra... Pra ela ficar um pouco mais reta. Não daquele canto. Pra ficar no lugar da máquina reta ali, entendeu? Eu vou puxar ela e vou tentar arrastar a cama. Vou tentar fazer isso. Caso contrário, não dê certo. Eu vou ter que colocar a cama aqui nesse lugar. Porque tá muito calor. Então, ou a cama fica perto da janela ou embaixo do ventilador. Porque tá impossível pra dormir. Gente, que calor. Não sei aí na cidade de vocês. Mas aqui, aqui tá bem difícil. Tchau. 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 Então, pessoal. Tô colocando a cama de assim. Essa mesa ficou pra cá. Mas eu vou virar ela pra lá. Essas máquinas que tá ali. Eu vou colocar tudo num canto aqui pra vocês terem. Tá? Ui. Mas tá osso. O que que acontece? É pesado, né? Essa cama é pesada. Tudo é pesado. Mas vai valer a pena. Vai ficar bonitinho. Vai ficar uma gracinha. Ou tanto o quarto, quanto o cantinho de costura. Vou passar no chão agora, pessoal. Esse produtinho aqui, ó. Que é de eucalipto. Na verdade, é um aromatizante. Mas fica bem cheirosinho, tá? Vou passar aqui no quarto agora. Pra tá dando um cheirinho especial. Uma essência bem legal. Tá bom? Aí eu pingo ele. Direto. Eu pingo ele direto no pano. Uma zoquinha só. Porque ele é bem forte. Então daí eu pingo ele direto no pano. E vou passando aqui agora no chão do meu quarto. Então, pessoal. Consegui. Deixei a cama aqui no meio. Eu coloquei ela aqui no meio. Daí a mesinha ficou ali no canto. E as máquinas ficou assim. Eu achei que ficou bem melhor do que tava. Ali eu deixei um rolinho pra mim ficar tirando moldes. A Cacau tá aqui. Oi, Cacau. Oiê. Já veio ver o que que eu fiz aqui no quarto. É um quarto ateliê, né? Aí deixei meu manequim ali. Coloquei uns quadrinhos. Tô com mais outro quadrinho aqui pra tá colocando depois. Então, esse foi o resultado. E puxa pra lá, puxa pro outro. Mas consegui organizar tudo. É bom que a máquina ficou próxima à janela, né? Então, não precisa ficar ligando a luz. Opa! O quadrinho caiu. Então, não precisa ficar ligando a luz durante o dia. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Fiz umas mudanças aqui no quarto. Que ele é quarto ateliê, misturado tudo. Com costura. Então, eu quis mudar um pouco pra ter um pouquinho mais de espaço. Pra ficar um pouquinho mais organizado. Aí aqui, ó. Meu cabelo já secou. Né? Daí agora ele tá criando um pouquinho mais de volume. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos e amigas. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.